Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje vai ser aquele tipo de vídeo que é um calorzinho no coração que é colorindo o Sonic com as cores do Bob Esponja. Faz muito tempo que eu não trago vídeo como esse e vocês não têm ideia de como eu gosto desse tipo de vídeo, é muito satisfatório pra mim. E aí o que acontece? Vocês estão vendo que eu tô usando balde de tinta, né? Mas eu não tô usando balde de tinta assim, ah, e é só isso, não. Eu vou fazer toda a base de cor e depois, gente, eu vou vir fazendo luz, sombra, profundidade pra gente tentar trazer uma com uma 3D, uma realista, né? Que eu tô treinando. Gosto bastante do resultado, acho satisfatório. Então é basicamente isso. Eu uso balde de tinta, mas como eu falo pra vocês, eu acho que o balde de tinta do Ibis Pente não é perfeito. Então tá escolher ali um balde de tinta e depois eu venho com o pincel corrigindo. Mesmo assim, facilita um pouco mais pra fazer a base. Como eu já tava em mente fazer as luzes e sombras, pra me facilitar a parte da base de colorir, é muito melhor porque eu vou gastar um tempinho bom pra tá fazendo os detalhes adicionais, sabe? Então basicamente é isso. Depois que eu fiz a parte da base, eu fico ali colorindo rente a parte da linha pra ficar bem pintadinho, que é uma coisa que não fica, sabe? Depois disso eu faço esse detalhe também na meia. E assim, eu sempre me pergunto quando eu tô fazendo esse tipo de correção se faz diferença. Pra mim faz muita diferença. Vocês estão vendo diferença? Comenta aqui pra eu saber. Porque pra mim faz muita diferença corrigir esses detalhinhos, assim, essas falhas. Eu acho que no final dá um resultado... Nossa, gente, eu tô enrolando pra falar, né? Liga não. Mas dá um resultado melhor, ao meu ver. Lembrando também que se vocês gostam dos vídeos desse canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Pra você ficar por dentro de tudo. Estamos aí rumo a 100 mil inscritos e estou muito feliz. Então, junte-se a nós aqui, gente. Se inscreve. Se não é inscrito, não. Não acredito. E também, me segue nas minhas outras redes sociais que eu tô fazendo vídeos exclusivos pra lá, tá? Eu acho que eu não estou avisando aqui pra vocês, mas vocês gostam do meu conteúdo? Pois tá tendo chuva de conteúdo lá nas redes vizinhas também. E aí, depois que eu faço todo esse contorno, eu peguei a roupa, a cor da calça, do short, né? Permuda do Bob Esponja e fiz de sapato. Então, eu já tinha as cores ali pré-estabelecidas. Depois que eu fiz isso, eu começo com a esfumação, gente. Ai, eu acho que esse processo pra mim é tão satisfatório que eu fico assim... Eu faço já com balde de tinta base pra me chegar logo nessa parte. Então, eu vou esfumando com o pincel aerógrafo todo esse contorno que vocês estão vendo e dando profundidade. É visível a profundidade que vai dando. Sério, não é possível que é da minha cabeça. Eu acho que não. Então, olha a diferença do corpo dele e já pra parte da cabeça dele que já tem esses detalhes, sabe? Tipo, eu acho que faz muita diferença. Vou fazendo esse esfumado por toda essa parte aqui. Faço em uma perna, depois faço em outra perna também. Depois disso, eu venho ali e seleciono a um tom mais de amarelo e vou pintando ali o outro lado que acabei não pintando. Porque passou batida, acontece, né? À medida que a gente vai fazendo, a gente vai corrigindo esses detalhes. Depois disso, eu volto pra esse tom mais escuro e venho aí fazendo essa parte de sombra. Na parte do verde, eu também vim trazendo um tom de verde um pouco mais escuro. Um pouco não, né? Mais escuro. E aí, eu não ligo pra marcação. Tá vendo que tá ficando marcado? Mas não se apega a esse detalhe porque depois eu vou esfumar. E aí, o esfumado vai deixar desmarcado, sabe? Vai desmarcar isso aí. Então, é detalhes assim. Porque às vezes eu fazia, passava muito tempo tomando cuidado pra que não ficasse marcado. E simplesmente com o esfumado já dá conta, sabe? A mão, a parte da luva. Gente, olha uma luva e olha a outra. Faz muita diferença essa luz e sombra. Muito satisfatório. E aí, eu vou acrescentando. Eu fiz esse do Sony por causa do filme Sonic 2. Eu ainda não assisti, mas estou muito afim de assistir. Eu vi gente falando que assistiu sem spoiler, mas falando que o filme é muito legal. E que o filme, você dá muita risada, que ele é muito engraçado. E aí, vocês já viram, né? A gente vê esse tipo de comentário, resenha. A gente fica com vontade de assistir, né? Filme bom. E aí, porque o primeiro filme do Sony que foi muito bom. Eu assisti. Eu gostei. E aí, gente, eu fui fazendo o tom mais escuro. Eu vim pra um terceiro tom mais escuro. Bem na pontinha, assim. Bem rente a linha, tá vendo? E aí, eu faço bem essa marcação pra ficar ainda mais, dar esse tom de profundidade. Eu também vou pras partes que eu acho mais escurecidas do rosto. E deixo bem mais marcado, tipo a outra orelha. Pra trazer mais ainda esse tom. E eu acho que uma marcação maior traz mais ainda esse efeito de profundidade. Que dá esse efeito todo, assim, na minha opinião, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho com cinza. E com cinza, eu venho fazendo essa marcação pela parte do rosto. E aí, depois que eu faço toda essa marcação, eu estava pensando com que cor que eu ia colocar essa parte aqui do rosto dele. Por fim, gente, eu peguei esse azul que tava na meia. Mas, olhando bem, eu acho que ia ficar melhor se fosse o rosa da língua do Bob Esponja. Mas eu nem cogitei. Eu cogitei a parte escura da boca dele, mas não cogitei a cor da língua. Mas, o que eu vou fazer pra quebrar esse tom escuro? Eu vou vir com tons mais claros e esfumando no meio, tá vendo? Aí eu dou aquela esfumada mais no centro. E vou deixando essa parte escura mais pras bordas. E ainda venho com um tom mais claro e faço bem no meio. Depois, pra finalizar de cor, tem o azul do olho do Bob Esponja, que eu coloco aqui no Sony. E aí, eu coloco um lado, depois eu faço do outro. E eu não coloquei luz e sombra aqui, porque eu achei que era um detalhe muito pequeno pra colocar muitos detalhes, que ia ficar praticamente nada. Depois que eu fiz isso, eu senti falta de um cinzinho ali no sapato dele. Então, eu venho com o aerógrafo e jogo ali um tom de cinza. E faço também do outro lado. Achei que o cinza tava pouco e coloquei um cinza mais escuro. Aí eu gostei de como ficou com o cinza mais escuro. E aí, depois eu esfumo. Olha como que esfumado tira a marcação, tá vendo? Depois que eu fiz isso, eu percebi, na hora que eu coloquei o cinza no sapato, eu percebi que a meia dele não tava sombreada. E aí eu falei, uai, como assim, né? Aí eu fui e coloquei essa sombra na parte da meia dele. Achei que fez muita diferença. Eu não gosto quando eu simplesmente venho aqui narrar pra vocês o que eu estava fazendo. E percebo que eu esqueci uma parte primordial. E se eu não tivesse feito isso na meia, eu teria tido essa sensação. Faço essa parte de dentro da meia um pouco mais escura. Também na intenção de trazer profundidade. Vejamos só. E aí, quando eu salvei, eu percebi que eu não tinha esfumado o sapato. Eu vou lá e esfumo. E agora eu vou mostrar pra vocês grande, pra vocês verem o resultado final. E ficou desse jeito, gente. O resultado final do Sony colorido com as cores do Bob Esponja. Gente, eu acho que nesse tipo de... Nesse colorido aqui, eu fiz uma distribuição tão grande, que olha só pro Sony. Nem parece que eu tirei todas essas cores do Bob Esponja. Sério. Eu gostei bastante. Se inscreva no canal, pra não perder as novidades. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.